Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais um Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o Padre do Canal está no ar Então hoje o tubarão a fugir desse seu aqui também, nosso site está no ar Então adquirei a camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do KDR Resistência Link Stock Na descrição do vídeo, ajuda gente, ajuda E hoje, pessoal, quem mandou o replay aí pra gente foi o líder supremo dos Namios Que é o God Kill, e ele mandou assim, pessoal Evil Tal Sirine Disgrace, sweepando em Ubers, muito bom Como ele falou, é uma batalha em Ubers mesmo, ele mandou no Discord E foi aprovado pelo pessoal do Discord Então God Kill, o líder supremo dos Namios Muito obrigado aí pelo seu replay E bora ver o seu Evil Tal Sirine Disgrace flinchando o povo pelo jeito, véi Então, ele é o cara aqui de baixo, God Kill de fato Até trazendo um time aí de Lucario, Primal Graal, Mega Lucario, Primal Graal do Raikwaza Evil Tal, Arceus Alguma Coisa e Giratina Orange Contra o Elpipo de Groudon, Primal Graal do Necrozma, Duskmane, que é o Cusol Galio Lugia que fazia muito tempo que eu não via, velho Dialga, Salamence e Evil Tal, então vamos dar o play music off Começa o Raikwaza contra o Dialga Dando aí o Pressure no Raikwaza, vai sair de campo, vai entrar o Lucario nos Stealth Rocks aí E o Lucario vai conseguir tirar Mega e dar Close Combat direto e matar o Dialga numa só, véi Não sei porque ele ficou sendo que tinha um Lugia ali inteiro Vai entrar agora o Evil Tal E o Oblivion Wing aí não vai matar o Lucario Que vai devolver Close Combat e quase matar aí o Evil Tal numa só O Evil Tal vai sair pra não tomar o Blood Punch Quem vai tomar vai ser o Lugia, mas o Lucario tá praticamente lidado O Lucario vai sair de campo ainda assim O Giratina vai entrar em campo pra ver se consegue dar o Defog aí Ou Tóxik no Lugia Substitute no Lugia e no Defog, justo, justo Então se desse o Tóxik ali não ia pegar Vai dar Tóxik de volta no Giratina, que é muito bom Que vai devolver com um Hex Agora esse Lugia aí vai dar um, vamos ver Ele saiu, vai entrar o Primal Graldon no lugar aí do Giratina No Substitute do Lugia mais uma vez, ok, justo Vai poder dar o Tóxik também no Graldon Vai dar o Tóxik de fato E o Graldon vai setar os Stealth Rocks em campo Agora que os Rocks estão em campo Esse Lugia aí vai aproveitar e dar o Roost recuperando o Multiscale E o Roar vai sair, justo, mas o Lugia pelo menos Vai sair de campo e entra o Primal Graldon do inimigo O Primal Graldon não quer tomar o Earthquake Vai voltar pro Lugia no Precipice Blaze Que errou, nice, ele vai recuperar a HP aí No Leftovers e o Graldon continua caindo O Roost vai sair E o Graldon de novo vai dar o Roar E de novo vai entrar o Primal Graldon do adversário E o Graldon do Godkir já tá bem baixo Vai trocar agora pro Inveltal No Precipice Blaze aí Do Primal Graldon do Elpirpo Muito bom, e o Dark Pulse vai sair Dá um bom dano no Graldon e vai flinjar o Graldon Ok, começou já Dark Pulse finalizou o Primal Graldon E entra o Mance em campo Dano em time detendo em Veltal Agora Mega Mance em campo Vai tomar o Dark Pulse e te tomar um bom dano E flinchar, velho, que isso? E o Scarf e Veltal vai conseguir matar o Mance aí Em duas Entra o Veltal e morre pros Stealth Rocks Entra o Necrozma Duskmane Vai tomar o Dark Pulse, vai aguentar por conta da habilidade E vai flinchar e morrer Agora só sobra O Lugia Eu não acho que o Lugia Será que aguenta? Vamos ver Aguentou Meu Deus Nossa Soladinho o BR, mano Meu Deus Que bad, mano Ele pegou flinch contra todo mundo, velho Que loucura Ai Godkill Que bad, mano Mas Godkill Muito obrigado aí Pelo seu replay E pessoal Essa aqui foi mais Batalha Fantástica Cheio de hacks De um fantástico Treinador Pokémon Tchau 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 Tchau